Mais um complexo regulador foi inaugurado pela Prefeitura de Belforruas, agora no bairro Chavantes. No espaço, também funcionará o Centro de Especialidades Odontológicas. O complexo regulador é responsável por agendar consultas, cirurgias e a marcação de exames. A previsão da Prefeitura é de 300 atendimentos por dia. A unidade faz parte da Política de Decentralização da Saúde, que visa facilitar o atendimento, evitando deslocamentos dos moradores para outras regiões. Com 20 dentistas, o Centro de Especialidades Odontológicas fica ao lado do complexo regulador e oferecerá serviços de extração, obturação, limpeza e canal. Também terá atendimento para as crianças. Vocês não têm noção do que é esse Centro Odontológico aqui. Entra em qualquer particular para ver se é igual a esse aqui. Esse aqui é o SUS. É de graça. Aqui vai fazer canal, obturação, limpeza, extração, retirada de tártaro. Vai fazer dentadura. E se preciso for, faz empreite também. Acabou. O dinheiro está aí, pô. O dinheiro é de vocês. E quem ficar ali esperando, sabe o que tem ali dentro? Um salãozinho de beleza. Está na fila esperando. Ah, quero cortar o cabelo, quero dar um jeitinho aqui e ali. De graça também. Está bom ou está ruim? E hoje, nós estamos inaugurando um Centro Odontológico. Eu não sei se todos aqui acompanharam nas minhas redes sociais, junto com a deputada, a gente acompanhando a construção disso aqui. De como isso está bonito. De como isso dá alegria em nossos corações. Porque sabemos que isso vai trazer dignidade para muitas pessoas. Porque nem todo mundo tem dinheiro para poder ir no Centro Odontológico ou para poder ir no dentista para fazer sequer uma limpeza de dente. Aqui não. Aqui são mais de dez cadeiras de dentistas. Aqui terá profissionais qualificados para poder tratar do sorriso da nossa gente. Porque o sorriso de vocês é o nosso combustível. Segundo a Prefeitura de Belfort Rocha, a unidade tem capacidade para atender 250 pacientes. Não é um qualquer Centro Odontológico. Não é uma obra leitoreira. Porque nós estamos em anos de eleição. Porque o prefeito Vaguinho já vem fazendo desde 2017 até os dias atuais. Todos esses equipamentos. E sempre mantendo o mesmo padrão de qualidade. Porque ele reconhece que vocês precisam sempre do melhor. Então, quando eu trago o recurso de Brasília e ele sabe executar, eles sempre pensam no melhor. Melhores profissionais, melhores equipamentos. E hoje, nós estamos avançando muito por conta dessa união e sendo reconhecida lá em Brasília. E hoje, nós estamos avançando muito por conta da ensinagem. Legenda Adriana Zanotto